Essa aqui é a camisa do Juventus desse ano, né? 2021. Muita gente reclama que ela tem muitos patrocínios e que os patrocínios estragam e poluem muito visualmente a camisa, né? Mas será? Será que o Juventus não teve camisas que os patrocínios arruinaram a experiência visual? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se prepara aí, hein? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje nós vamos com um assunto diferente, um vídeo com um formato também diferente. Nós vamos fazer uma lista aqui de camisas dos Juventus que foram arruinadas, destruídas pelos patrocínios. Muitos deles estragam um pouco aquela harmonia do Grenat com o Branco, né? Que a gente está acostumado. Então nós vamos fazer aqui, nós fizemos aqui uma compilação e nós vamos querer saber a opinião de vocês, se a gente exagerou ou não. Nós começamos a nossa lista de camisas que foram prejudicadas, né? Pelos patrocínios. Com a camisa de 2006 do Juventus, marcada aqui pelo patrocínio do Compre Bem, fabricada pela Finta. Essa camisa já tem o símbolo do Juventus no meio, né? Que é uma coisa incomum, que apareceu em poucas camisas até hoje. E o patrocínio na cor aí vermelha, né? No coraçãozinho vermelho com as letrinhas amarelas. Parecem até as do Chapolin colorado, né? Olha só, um coraçãozinho. Nas costas também tem a mesma coisa e ainda com o agravante de ter o número dourado, né? Então nós temos aí o número dourado, brilhante, com o coraçãozinho vermelho, as letrinhas amarelas. Mas os patrocínios aí chamam muito a atenção e talvez mais do que deveriam, né? Vamos para o próximo. Outra camisa que foi prejudicada pelo patrocínio é essa camisa aqui de 97, feita pela U Sport e com o patrocínio do Armarinhos Fernando. Mas principalmente, né? Aliás, especificamente a camisa branca. Esse patrocínio aqui, ele cobre a faixa, né? Que tem aqui no peito, né? A faixa que é uma cruz, que cruza toda a camisa. E é um apelo estético que foi desenvolvido aí pela fabricante para aparecer, né? Eles só esqueceram que a camisa tem que ter patrocínio para pagar as contas e o patrocínio tampou tudo. Então, para que fazer a faixa se ela não aparece, né? Nas costas também nós temos a mesma coisa, mas ele já não tampa nada. Aliás, tampa sim. Ele tampa o patrocínio da estação do Sport que estava aqui embaixo. Em breve nós vamos fazer aqui um vídeo explicando, contando mais coisas aí sobre o patrocínio dessa marca aqui de lojas aqui de São Paulo. Na terceira posição, com a camisa feita pela DECA, com o patrocínio da Plan Valley, do grupo Plan Invest e do Guima, né? Do Guima com seco. Essa camisa entra no ranking pelo exagero de cores, né? Esse azul com amarelo aí, com o patrocínio da Plan Valley. E para piorar ainda mais a experiência, o patrocínio tem ainda um brilho, como se ele fosse feito de plástico, né? Um plástico brilhante, que também destaca muito na camisa, né? A camisa por si só já tem aqui os ombros brancos, também tem a faixa branca aqui embaixo, que já deixa a camisa já meio carregada, né? Ainda mais com esses patrocínios todos coloridos. Fica muito, mas muito colorido demais, né? Aqui no ombro a gente tem também o patrocínio da Plan Invest, que era o grupo financeiro aí que fez a parceria com o Juventus naquele ano de 2011. Está aqui atrás também o patrocínio da Guima com seco, que é uma empresa de terceirizados, né? E também num tom aí cítrico com verde, que verde com grenar no fundo não dá uma leitura muito legal não, né? Então polui ainda mais a camisa. Em segundo lugar, para alguns podia ser a primeira, é uma camisa bem recente aí, de 2019. Está ainda sendo usada pelo Juventus pela base, pelo Sub-20 ainda usa. É uma camisa com um monte de patrocínios. Vamos ver quantos tem. Aqui tem na manga tem um, aqui tem outro, dois, três, quatro, cinco, tem sete, né? Seis, um que se repete nas costas. E tem uma coisa aqui, uma ideia abominável, né? Que o Corinthians foi o primeiro a ter essa ideia, que foi colocar um patrocínio de desodorante no lugar onde se usa esse tipo de produto, que é aqui embaixo do braço, né? Então aqui tem um desodorante aqui embaixo do braço. Realmente uma ideia muito boa. Ainda bem que não anunciam cueca, ainda bem que não anunciam camisinha nessa camisa aqui. Senão vai saber onde que colocariam as marcas, não é mesmo? Bom, em primeiro lugar, quase unânime, com a camisa que mais foi arruinada por patrocínio na nossa opinião aqui, em que o Juventus precisou dar uma loteada aí pra faturar e realmente exagerou. Aliás, se a ideia era faturar, realmente conseguiram, né? Conseguiram fechar a camisa todinha, como se fosse um cara que quer se tatuar o corpo inteiro, quer fechar o corpo. São 10 patrocínios ao todo, sendo que um deles aparece no primeiro tempo e outro no segundo, que aqui na manga, né? A gente já fez um vídeo sobre isso, você veja lá. Hoje nós não vamos entrar muito nesses detalhes. Vamos mostrar pra vocês, então, o conjunto da obra aí. O símbolo do Juventus tá em algum lugar aí. Ah, tá aqui, ó, né? A Andra foi uma marca que já patrocinou o Juventus em outra oportunidade e voltou. Tem algumas marcas amigas aí, né? A gente veio a Grenai Branco, a loja oficial do clube, também entrou na dança patrocinando. E é engraçado, né, que em vez de colocar uma vez só, colocaram a marca duas vezes, né, de um jeito esquisito aí. É uma camisa que tem um jeitão de macacão de Fórmula 1, assim, né? Uma coisa bem engraçada. E essa camisa aqui, ainda nas costas, tem mais coisa, tem mais coisa aqui, né? Patrocina o azul da Geluar, a Aqua na cor branca com preto. Aqui é a Madhouse, a marca de açaí aqui, também, numa cor meio roxinha. E também prejudica muito, né, que esse tipo de estampa, ela se desgasta muito fácil, né? É uma camisa que você não pode usar muito e lavar menos ainda, né? Então aqui é uma camisa que a gente não tem condição muito de sair por aí desfilando. Se é que você quer andar por aí fazendo propaganda de graça, né? A gente gosta, a gente é torcedor, colecionador, a gente gosta de sair por aí. É com a mesma roupa que os jogadores usam, né? Mas aqui também já é demais. Então tá aí essa camisa que é bonita, viu? Se você fizer de conta que não tem patrocínio nenhum, só assim com o desenho dela, é uma camisa muito legal. E é interessante, viu? Na história dos Juventus não tem tanta camisa, assim, que foi prejudicada por patrocínios não, sabia? É uma história recente dos Juventus, essa de ter patrocínios coloridos, exagerados aí. Então é isso aí. Quero ver a opinião de vocês. Qual é a camisa, na opinião de vocês, que mais foi arruinada pelos patrocínios? Contem aí se vocês concordam ou não com esse ranking que a gente fez. Curtam o vídeo, compartilhem. A gente se vê no próximo vídeo com outro ranking aí. Em qualquer momento a gente pode voltar com esse tipo de coisa. Um abraço, até mais.